Hello, baby! Seja muito bem-vindo ao canal Jô Beral Buquerque. Gurias, hoje, como dizia a avó do Badá, rapaz, você tá muito malino. Que maldade é essa? Cuidado pra não morder a língua aí que não se envenena. Porque hoje é venenoso o negócio aqui. Você vai aprender, eu vou passar pra você aqui, sete vestígios, sete passos, sete furos que o cara deixa quando ele tem um amante. Quando ele tá traindo você, bonitinha. Quando você está colocando um chapéuzinho de touro. Então preste muita atenção, porque o homem deixa sete furinhos aí, pega um caderno e vai anotando qual deles tá na lista aí. Se você gabaritar, filha do céu, aí me fala aqui embaixo. Ou não, quem sabe fica com vergonha, né? Mas, ó, o importante é você cuidar do seu relacionamento, tá bom? É sério o assunto. Nós vamos entender agora os sinais que o homem deixa, os rastros que ele deixa, mostrando que está traindo você, está com uma amante. Vamos nessa? Meu nome é Júper Albuquerque, tá chegando agora, seja muito bem-vindo, inscreva-se no canal. Quero lembrar a todas vocês que estão chegando, aqui embaixo não é pra deixar recado não, viu? Aqui é pra gente já tirar dúvida, conversar, perguntar, dialogar, virar polêmica, bater papo, fazer aquele debate bonito. E, é claro, elogios e também críticas são sempre muito bem-vindo. Ó, presta atenção em uma coisa, viu? Meu nome é Júper Albuquerque, eu trabalho somente com mulheres, eu faço vídeo para as mulheres, eu trabalho com empoderamento feminino há tantos anos, o meu trabalho é elevar o moral feminino, tá? Eu sou especialista em relacionamentos, empoderamento feminino, e uma autoridade em conquistas. E como que eu vou mostrar isso pra você? Inscreve-se no canal, tem sempre conteúdo pra você aqui, tem os cursos, tem consultorias, tem tudo que você precisa aqui embaixo, na descrição do vídeo. Primeiro sinal que esse calça caída vai deixar, esse carniça na sua vida, ele vai deixar o primeiro sinalzinho, que é o básico do básico do básico, aquele que toda mulher já sabe. A tecnologia, a tecnologia! Ele começou a mudar com o seu levesque dele, o celular dele era uma arma aberta, não tinha problema, Roberta, mas agora mudou, agora o cara tá mais ligado no celular, se bobear a senha já foi pro pau, já mudou, ele diz que fez um upgrade lá, trocou o celular e não lembra direito a senha pra te passar, ele pergunta pra você, a melhor defesa é o ataque, por que você tá mexendo no meu celular? Por que? Sabe? Já começa a mudar a situação, você percebe que o celular já vai pro banheiro junto, no carro já fica mais guardadinho no outro canto, não fica de bobeira por todos os cantos, você começa a perceber que o celular virou, sabe? Uma coisa ali que não era, tá? Abre teu olho, porque a coisa pode tá começando a mudar quando a primeira mudança já é na tecnologia, já é no celular, no computador, notebook, qualquer coisa que possa ter acesso à rede social, esse homem começou a mudar. É o primeiro passo, o básico dos instintos. Agora tem uma outra coisa que de repente você não se tocou ainda, ahn, o horário do cara mudou, por que que ele dorme mais tarde agora? Hum, por que que depois que a família toda já foi dormir, que as crianças já estão no berço, que não sei mais quem você já vai dormir porque trabalha cedo, ele dá uma esticada, vou ver o jornal, vou assistir um filme, vou ficar na sala pra não te incomodar, e aí a madrugada, o que que é? É bom pra falar com a amante? A amante sabe disso, minha nega, a amante sabe que é um horário bom pra dar uma conversada, pra mandar umas mensagens, pra trocar umas informações, pra dizer um boa noite, minha neguinha, tô com saudade, é o momento que a traição pega fogo também, nesse horário, quando todo mundo já tá dormindo, e a Dileuza tá contando os seus carneirinhos, e os boizinhos tão pulando pra fora da cerca. Presta atenção que tem chifre por aí, vindo encomendado pra você, viu, Fia? É, presta atenção. Outra coisa, já que nós estamos falando em horas, se ele passa horas, mais tarde pra ir dormir e acordado, no trabalho as horas mudaram também, ele tem os amigos pra ficar conversando, aí tem um churrasco com os amigos, tem um bate-bola com os amigos, tem um trabalho extra pra fazer, tem um serão pra cá, pra lá, e se tu bobear e chegar na empresa, na firma, ele tá muito amiguinho de algumas coleguinhas de trabalho também. Se bobear, é até ali que nasceu essa amante. Não vamos aqui também entrar no supositório, vamos deixar pra lá. Mas fica ligado que os horários dele mudaram. O almoço, que de vez em quando ele vinha em casa, agora não dá mais tempo. Por quê? O horário do almoço é bom pra dar uma fugidinha também, pra ir ali no motel, morrinha, resolver os assuntos. Também pode ser por aí. Ou seja, cada um vê onde aperta o seu carro. Mas, que ele mudou os horários, que ele chega mais tarde, que ele tem plantão, que ele tem muitos amigos, que ele tem reunião pra caramba, e isso liga o teu radar, porque chifre ronda por aí. Uma coisa que você vai notar quando o homem já tem um amante, quando ele tá traindo você também, o que muda nesse cara? Hum, A vaidade? Você não percebeu não, Dileuza? Ah, tava assim, ó, gordinho, que nem eu, a Júber aqui, durdinho. De repente, mano, começou a botar uns panos novos, dar uma malhada, ajeitar aqui os, tirar o tanque de 14 quilos, e meter aqui uns gominhos. Começou a cuidar da pele, ajeitar a barba, o cabelinho, pintar, não deixar a raiz branca. Começou a correr, malhar, e ciclista, começou a ficar vaidoso, ah, perfume agora é só importado. O que que tá acontecendo? Esse menino tá mais disposto? Será que é pra mim, Júber? É. É pra ti o chifre que tá no ar, aí o boi, né, o Buenos Aires, que tá por aí, argentino o negócio. Presta atenção, Dileuza, o cara tá arrumando pra ti, encrenca pra tua cabeça, liguinha. Outra coisa que você vai perceber, que na cama, na cama ele tá distante. Hum, a Júber não era muito, sabe? Então agora, fia, agora acontece duas coisas, ou ele dá uma estimulada aí, pra disfarçar, ser um cara um pouco mais rodado, ele vai dar uma disfarçada. Mas se não, fia, ele vai ser mais distante, vai deixar rolar, porque ele tá satisfeito, tá tranquilo, ele não precisa. Já sabe que a coisa do cotidiano, das crianças, da escola, da avó, da viagem, do badá, e aí fica enrolando. pra ele tá tranquilo, ele tem amante. Ah, então presta atenção, que na cama esse cara mudou, ou ele tá muito ativinho, pra tentar te agradar, de repente, ou ele tá realmente muito distante, e não é mais o mesmo. Sexto passo pra você abrir seus olhinhos. Esse aqui, ó, é os opostos. O ele tá muito alegre, de repente, esse cara tá, caramba, acordando cedo no sabadão, limpando a casa, ajeitando tudo, ajudando você, na cozinha, não sei o que, ajudando a família, ou ele tá bruto, grosso contigo, um animal, umas barba, verdadeira, dando coice, sai pra lá de leuza, um animal, grosso com você. Ou ele tá fofinho, dando presentinho, florzinha, amorzinho, cuti-cuti, ou ele tá, aquele cavalo que eu falei pra você, ou ele tá distante também, tá bem distante, desligado, sentado no sofá, vendo TV, no mundo dele, não fede nem cheira. Preste atenção, cada homem vai reagir de uma maneira, ou vai ficar muito fofo demais, pra compensar, essa alegria dele, pra dar desculpa, assim, dizer, ah, eu tô alegre, eu tô feliz, que é por causa da gente, não sei o que, não sei o que, porque ele pretende realmente, segurar essa onda, sabe, sei lá, por conta do tempo, ou de repente, ele já ficou pegando ranço, né, qualquer coisinha, ele tá reclamando, qualquer coisinha, ele não acha legal, virou aquela coisa, hum, nervosa, porque ele tá ali preso, ele quer tá lá, com a tico-tico dele, mas não dá, porque tem aquela coisa de família, as preocupações, ele tá sempre dando um perdido, pra arrumar um tempo, pra sair, né, cuida esse oposto, e o sétimo passo, é onde eu falo, gastos, e gostos, o sétimo passo, eu chamo de gastos e gostos, porque primeiro, os gastos, tem os gastos misteriosos aí, de leuza, você sabia, mais ou menos, tem muito homem, muita mulher, que não sabe os gastos, do casal, porque é opção deles, mas a grande maioria, mais ou menos, sabe, quanto que tá ganhando, quanto tá entrando, quanto tá saindo, mas de repente, você percebe, tem uns gastos estranhos, e aí você pergunta, ah, não lembro, ah, não sei, ah, vai se meter, ah, vai começar, e aí começa a discussão, e aí você percebe, que esses gastos, ou ele inventa uma história, que era um pneu, que era não sei o que, a repimboca da parafuseta, que trocou no motor, pra que você não entenda, e fica por isso mesmo, mas você percebe, que esses gastos, são estranhos, é perfuminho, é motel, é coisinha lá, pra tchucu tchucu dele, e aí, você tem que ficar ligada, minha nega, então, ó, tô falando aqui, dos gastos misteriosos, que aparecem, e por outro lado, lindona, presta atenção nos gostos, porque sempre, quando o cara tem uma amante, ele começa a conviver, com essa figurinha, convivendo com a figurinha, ele começa a conhecer coisas, que não erram do teu dia a dia, ah, agora peguei, claro, fia, você é uma mulher, que gosta de rock and roll, então eu gosto de Led Zeppelin, Metallica, e por aí vai, né, e de repente, ele chega em casa ali, né, chega lá, quem beijou, beijou, quem levou, e começa a cantar, os Henrique Juliano ali, quem pegou, pegou, e puxa um Jorge Mateus, já entra no Gustavo Mioso, e fala, que isso, filho, da onde você tá ouvindo sertanejo? Ah, sei lá, o pessoal do trabalho, coisa só, do nada, o pessoal do trabalho, convivência, vocês no trabalho, ficam ouvindo o dia inteiro sertanejo, presta atenção, que os gostos mudaram, o cabelinho já tá no gel, na régua, a roupinha já tá mudando, fazendo um estilo indiferente, sapatinho já não sei o que, bigodinho, ó, já tirou até a barbinha aqui de baixo, deixou só a parte de cima, fia, presta atenção, abre teu oi, beleza, alguma coisa tá acontecendo no teu mundo, que mudou, ele tem um amante, sete, pancada, vestígios, os caras deixam aí, e que a mulherada às vezes não percebe, porque às vezes a gente tá com problema do lado da gente, e não tá enxergando, presta atenção, tá bom? Não concorda comigo? Tudo bem, então diz aqui embaixo, por que você não concorda, o que tá acontecendo, e outros vestígios mais que você já percebeu no seu relacionamento, que faltou eu falar aqui, é muito bem-vindo, tá? Meu nome é Gilberto Albuquerque, seja sempre muito bem-vinda, amor e paz!